Eu sou o ônibus de tubismo antigo, o ônibus de tubismo antigo, trata-se de um viajo, viajo da Marco Polo, viajo da Marco Polo, é um ônibus provavelmente de 1990, esse viajo de um viajo, 1990, 1988 Polo, viajo Aí, aí temos o ônibus, aí temos o ônibus, aí temos o ônibus, então eles são produzidos e aí temos o ônibus, e aí temos o ônibus, então eles são produzidos